Seja muito bem-vindo, eu sou o Mark, galera, bem-vindos a Pluto Crazy aqui no canal dos The Machine Estamos muito bem, obrigado nessa campanha, galera E galera, eu quero agradecer demais a participação de vocês nos comentários do canal, tá? Nos comentários dessa série, tá bem bacana Tá muito divertido a participação de vocês, de verdade, tá, galera? Continua deixando os comentários, continua discutindo ideias O jogo ainda tá em aliases, galera, ele já tem estudo, tá? Ele já tem estudo, imagina quando esse jogo fica pronto Esse jogo aqui é maravilhoso, tá? Vamos lá Galera, nós estamos fazendo com um balanço mensal aqui por turno, na verdade, né? De 787 mil, tá? Que nós estamos lucrando aqui por turno Nós estamos com um total wealth de 8.13 milhões É muita grana, galera, é muita grana E nosso oponente, em contrapartida, vamos dar uma olhada nele aqui Ele tá com um wealth de 6 milhões, nós passamos ele em 2 milhões já, tá? E ele tá lucrando só 645 milhões, tá? 645 mil, perdão Isso significa que o efeito snowball agora vai ser muito grande A influência dele também tá basicamente quase igual a nossa Nossas habilidades são boas, né? 4 é economia, 3 é diplomacia, tá ok E nós nos mudamos no último episódio pro Texas Estamos tentando controlar a Zenit, tá? Mais rápido nós controlamos essa empresa, melhor, tá? Ok, vamos deixar o turno passar aqui um pouquinho Vamos ver as coisas acontecerem Tô perdendo um pouco de grana ali Alguma coisa deve estar acontecendo Na verdade agora tá subindo Uau, 800k E tá subindo e continua subindo E meu Deus do céu Se ou onde? Onde, onde, onde? Na Globhead Globhead tanto faz pra mim Sinceramente a Globhead não me interessa A Globhead que se exploda Globhead que se exploda Eu não me interesso pela Globhead Um leilão aqui de uma antiguidade Um Tia Set, ok Vamos comprar Vamos comprar Vamos comprar Eu quero ter isso aqui Eu acho que me ajuda a fechar meu setzinho Oh, caramba 3.29 Eu não pretendo lucrar aqui não Eu quero Eu quero pra mim mesmo Só que eu não quero pagar muito caro, né? 3.59 tá bom, né? Acho que vocês deveriam já, né? Parar 4.000 Oh, para, caramba Chega Jayden, sai pra lá Sério que isso aqui vai pra 5.000? Seria sacanagem 5.000 é sacanagem É o máximo Não vou mais Oh, God Deixa eu fechar meu leilão Eu quero fechar minha coleção Não pretendo lucrar com isso aqui Eu quero só fechar minha coleção Meu Deus do céu É o jogo de chá mais caro do universo esse O jogo de fato me sacaneou Agora só falta o candilabro E nós fechamos a coleção aqui também Ok Vamos deixar Vamos deixar passando Estamos indo bem Está ok Está ok Está tranquilo Está suave Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos dar uma olhada, galera Aqui na Polestar Tá, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui Vamos gerenciar isso aqui Estamos lucrando Muita grana Não temos grana de reserva Não temos grana de reserva Por que a gente não tem grana de reserva? Isso é estranho Isso é bem estranho O risco de strike deu uma belíssima diminuída O risco de acidente também está diminuindo Eu vou tentar deixar esse strike o máximo possível aqui E depois eu vou voltar a trabalhar nas outras áreas Tem várias áreas aqui que está caindo Por exemplo, essa aqui O custo logístico até que não interessa tanto Relação com as pessoas Isso aqui interessa muito Isso aqui interessa muito Eu não consigo expandir sem ter relações com as pessoas Na verdade eu consigo, mas não é bom Basicamente isso A experiência e o trabalho aqui O work rate também está indo bem O nosso volume aqui está indo muito bem também O preço da matéria-prima não está legal Então a gente tem que organizar isso aqui Mas eu sinceramente quero diminuir o máximo possível Desse risco de acidente Acidentes são muito ruins Você gasta muita grana Atrapalha muito a empresa Deixa eu ver Eu não tenho grana, então não vou conseguir repagar isso aqui Não tem nem jeito Não, 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 não Oh God, o que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Não Não, não Eu não quero fazer isso aqui não Isso aqui é para lançar Ações no mercado Para a galera comprar E a empresa fazer grana Mas nunca que eu quero fazer isso O market cap dela já subiu para 8,45 milhões Dessa empresa Subiu 1,31 milhões de um turno para o outro Então essa empresa aqui Ela vai nos dar vários benefícios Vamos para cá Eu quero dar uma olhada aqui rapidinho O que esses caras querem agora? Álcool Álcool Eles querem álcool Basicamente Eu tenho álcool para vender? Eu tenho esses dois, né? Conak e wine O conhaque e o vinho Mas eu devesse vender essas coisas para vocês Para vocês mais felizes ainda Se bem que não Ah, não Esses caras estão vendendo muito barato essas coisas Nem vale a pena não Vou deixar nossa grana aí Vou deixar parado por enquanto Ok, ok Na Zenit O que vocês querem fazer? Não Não, não, não Pelo amor de Deus, não Não faça isso Uau, não Uau, não, não Pelo amor de Deus, não Muito ruim Péssima ideia Ah Foi aprovado Essa empresa aqui vai começar a perder muito dinheiro O negócio tem reserva de 12 milhões Os caras pegaram mais 6 milhões What the fuck É só para perder dinheiro mesmo Fala sério Fala sério Fala sério Esse jogo aqui me sacaneou Muito Tá, deixa eu pausar Vamos negociar com esses caras Não acredito nisso, galera Isso aqui, isso aqui foi sacanagem Sério Muito nada a ver o negócio Vamos comprar o máximo possível de ações que eu puder Como sempre eu vou negociar o máximo possível para ter preço Se eu puder comprar com 50% de desconto Essa opção que eu quero Vou aumentar a relação aqui nos próximos rounds Nós tentamos diminuir o preço 3% Acho que aumenta mais a relação ainda E diminui em 8 Ok Vamos por aqui Uou Uou, uou, uou Ok Uou Quase Eu quero preço agora Você vira aí Quero preço Vamos negociando Ainda tem muita negociação pela frente Isso aqui aumenta mais a minha chance ainda Ok Não melhora o preço Mas aumenta muito a chance de De ela vender Perfeito Negociando Temos espaço 18% mais de De preço Interestinho Vou continuar negociando 14% mais barato Me parece interessante Vamos tentar pagar Opa Foi ruim Ah Filho da mãe Ok Whatever Ok, ok Vamos deixar passando aqui Se esses caras voltarem Eu vou negociar com eles de novo O que você quer Você quer comprar da Globehead Você comprar Quanto 1.46 Quase todas as minhas ações Isso vai me dar 952 mil Uau Ok Da Globehead Ok Definitivamente ok A gente vai investir toda essa grana aqui Interessante Vamos negociar com você primeiro Eu tenho muita grana agora Eu tenho bastante dinheiro E eu quero preço Como sempre Eu quero preço Vamos começar com 11% mais barato Galera Deu ruim Não, deu não Deu não Negociou Perfeito Ah 14% mais barato Se ele aceitar Vai ser lindo Aceitou Vou continuar negociando Tem vários rounds aqui de negócio ainda 7% de chance 11% mais barato Interesse Ok Negociou Vamos lá Ah 11% mais barato Muito interessante Hum Deu ruim Deu ruim Não Ufa Ah 15% mais barato Vamos com 84 Agora A gente precisa aumentar Nossas chances Perfeito 41% Eu quero chegar nos 50 Quero chegar nos 50 De verdade 44? 44%? Acho que pode ser O que? Onde? Na Polistar 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 vai gastar mais dinheiro Ok E agora você? Vamos negociar Nós temos 876 mil Ainda Vamos negociar Aqui Quero Preço Isso aqui Está bem ruim Ela não está Afim Ela não está Muito afim Não Ok Vendeu Mas eu vou continuar negociando Porque de fato Eu quero preço Nessas coisas aqui Ah Deu ruim Filha da mãe Ok Eu estou com 876 mil Eu preciso Eu preciso investir Isso em algum lugar Ou não Nós podemos Guardar isso aí Para o próximo turno E Usar ele No próximo turno Também Não necessariamente Eu preciso investir Agora na Zenith Ela está lucrando Só 15% Também Então isso está ok Estamos fazendo Mais dinheiro Que o nosso oponente Ainda Só que É ok Ok Aqui Acho que Isso está mais Do que o que Galera Sinamente Acho que Isso está mais Do que o que Esse quadro Aqui é 712 mil Vamos participar Eu já não posso Nem Bidar mais Ok Foi vendido Para 1.35 Foi barato Até Ok galera Vamos passar O turno aqui E dessa vez Nós vamos investir Toda a nossa grana Nessa Nova empresa Vai dar certo Agora eu estou sentindo Que vai dar certo Achievement Eu cheguei em 10 milhões De patrimônio Uau 10 fucking milhões De patrimônio Nosso cara Está com 7 milhões Eu ganhei mais Um turno Vamos aqui Management Ok E preenchemos O último espaço De economia Isso é maravilhoso Depois Eu quero Empréstimos Então grants Isso vai valer Muito a pena Por enquanto Talvez grants Primeiro Depois emprestamos A primeira coisa Que eu quero dar Uma olhada Na Polistar Ela ainda está lucrando 22% Isso está ok Deixa eu dar uma olhada Aqui nos empréstimos Dela Ela ainda está pagando Ela tem 1.14 milhões De reserva Vou continuar pagando Esse empréstimo Eu pago quase tudo Aqui com esse 1.14 Quase tudo Talvez até vale a pena Ficar com essa dívida E aumentar a quantidade De trabalhadores Swark Está em 6.5 E o risco de acidente Está em 2% Eu preciso continuar Trabalhando aqui Eu preciso Eu preciso melhorar O loan rating Também Se eu quiser viver De empréstimos Não é o caso Aqui Acho que essa empresa Ela não precisa Exatamente de empréstimos Estou tentando Aumentar a produtividade Talvez Deixa eu até olhar Aqui Nas minhas despesas O meu maior problema É o valor do material Eu deveria estar Trabalhando nisso O valor do material Aqui Eu deveria trazer você Para cá Ao invés de tentar Melhorar a produtividade Melhorar O preço Do meu How Material De 2.11 Se fosse aqui Seria quanto? 2.12 Não A produtividade Ainda vale mais a pena Ok Eu vou aumentar a empresa Ela está com a reserva De 1.14 milhões Eu acho que vale a pena Aumentar a empresa A gente vai investir Essa grana Eu vou deixar Vou para 95 Vou investir 1 milhão Aqui Para aumentar a empresa Perfeito Vamos ver aqui Valendo muito a pena Ainda colocar Mais trabalhadores Definitivamente Está valendo a pena A empresa está crescendo Bastante Ok Eu já cheguei No topo De Wealth Sério? Sério? Ok Uau Nossa empresa Vale milhões Eu estou com vontade De diminuir O dividendo Dela 876 Nosso cara Está lucrando 723 Eu realmente Estou com vontade De diminuir O dividendo Da Polestar Vamos fazer isso? Diminuir Substancialmente A quantidade De grana 423 Nosso oponente 707 Ok A gente vai deixar Assim Não dá para brincar Muito mais Do que isso Também Eu poderia Vim com as finanças Provavelmente Nossa manutenção Já está bem cara 193 mil Não está tão caro Não galera Não está tão caro Não Preciso pensar Empréstimos Talvez Acho que empréstimos Vale a pena Ok Acho que isso Inclusive Aumenta o lucro Deveria aumentar O lucro Da Polestar Ou será que Aquilo ali É só empréstimo Pessoal Bom gente Está de 32 ainda Eu acho que é só Empréstimo pessoal Whatever Whatever Já foi Tá bom Temos 1.7 milhões Vamos jogar esse round Vamos jogar esse round Vamos esperar Aquele maravilhoso O que é isso A Zenith O que vocês querem Não Eu não quero Trocar o senhor Pelo amor de Deus Vocês querem Tirar a Ava Que é ótima Que é ótima A Ava é ótima Quero deixar claro isso Ele quer colocar O Xavier Não 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 Pelo amor de Deus Não Pelo amor de Deus Não 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 É ruim Ok Ufa Meu Deus Eu preciso muito Controlar essa empresa Logo Eu preciso De fato Sério Eu preciso muito Controlar essa empresa Vamos para um leilão De arma aqui Vamos participar O que está rolando Vale 421 mil Ok Tá bom Eu não vou Não vou ficar brigando Por isso aqui não Eu não vou pagar mais Do que isso não Eu quero Esse leilão aqui Seria para lucrar Já que não está rolando lucro Não vou pagar mais Do que isso Não rola O que é isso De novo De novo De novo Deus do céu Dá para parar Ok Eu vou Eu vou começar a comprar Tem 1.7 milhões Vamos comprar A Violet Passou Essa empresa Em lucro That's not good Não é bom mesmo 873 Quanto que o nosso oponente Está lucrando 1 milhão Uau Galera Eu acho que ele vai passar A gente momentaneamente Aqui Por que a gente tem 1 milhão para investir A gente tem 1 milhão Para investir Mas não foi nada bom Isso aqui Deixa eu só olhar É ok Deixa eu comprar O resto de ações Dessa mulher primeiro Comprar o resto de ações Quero preço Será que ela vai vender Acho que não Perfeito Vamos para cá Vendeu É muito pouco É muito pouca grana Não vou ficar negociando Isso aqui não Agora você Eu preciso negociar Bastante inclusive Quanto mais eu negociar Melhor Uau Olha isso Com 21% Aqui Contadas mais favoráveis A negócio não 23% Esse é o nosso último round Sério Bom Vamos tentar preço É Não Definitivamente não Ok Deixa eu dar uma olhada Numa coisa Ei você 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 é mercenária Você é mercenária Ok ok E quanto de diplomacia você tem Você não tem quase nada de diplomacia Eu tenho muito mais economia do que você Fala sério Tá Eu vou esperar essa mulher voltar Participar desse leilão de bebida aqui Cigarro, luminete, cigarros Ok Vamos participar Eu quero isso aqui também Faz quanto tempo Nós não participamos de um leilão Onde os caras de fato Vendem pelo preço de venda Faz quanto tempo Sério Eu acho que isso aqui vai passar dos 9 mil A quantidade de pessoas no leilão Vai passar de 10 mil Olha lá Sai só pra lá Marinha campeã É meu Ah Holy crap Dá pra parar? Tá bom Chega É meu Para Tá me sacaneando Paguei 16 mil Numa coisa que vale 9 Mas eu acho que ele é da minha coleção Olha lá Tá vendo Eu posso vender esse vinho aqui agora Vinho chateou o grande do Vamos vender ele Ops Sorry Galera Talvez controlar essa empresa aqui Não vai ser uma boa não O lucro dela caiu demais E eu nem sei porquê Ela não sofreu nada basicamente Simplesmente caiu Acho que o preço de mercado Dos itens Deve estar ruim É Caiu bastante o preço de mercado Tá vendo 3.21k Foi isso que fez Ah Ok Mais 5 dias Vamos esperar os 5 dias Deixa eu Fazer a ambição dela Quero vender o vinho Que é esse vinho aqui Exatamente ele Vamos vender Vamos lucrar um pouco Vamos fazer a ambição Vamos diminuir a lealdade dela E agora vamos negociar Tá Quero negociar Quero gastar toda a minha grana Aqui com você Toda a minha grana com você Ah 24% mais barata É interessante Fala sério Fala sério Por que Ela realmente está de mal de mim 14 dias nós temos Temos 14 dias Ok O que você quer? Globheads Você quer comprar o resto da Globheads Eu tenho Ok Vou comprar É nóis Dia 24 Perfeito Vamos lá de novo Deixar uma margem aqui Para negociação Vamos aqui primeiro Agora foi Meu Deus Tá difícil Cara Tá difícil Vou comprar já Nem quero negociar mais Com essa mulher não Tá muito difícil Ainda tenho 516 mil Aqui Tá Tá sobrando dinheiro Vamos investir essa grana? Nem sei galera Porque não tem outra empresa Que vale a pena negociar É Deixa essa grana aí E a gente continua negociando No próximo turno Continua investindo Naquela mesma empresa De repente fazendo Grana com algum leilão Que aparecer Alguma coisa assim Esse turno aqui Agora vai ser importante Ok What? 25 milhões O que? Já gerei 1.02 milhões Por turno É isso? Não entendi Ah não Isso aqui que passou Ai não Ok Mais um ponto Poderia pegar mais empréstimo Poderia pegar grants Acho que grants vale a pena Perfeito Não dá para ir mais Sou bem político agora E aí? Vamos dar uma olhada aqui Na nossa empresa Rapidinho A Polestar Ela está rendendo Bastante grana ainda É a empresa que está mais Rendendo dinheiro Ok Nossa oponente Nos passou Nos passou bem Agora 1.1 Está fazendo ali Cento Cento e oito Cento e dez mil A mais do que nós Tá Mas lembrando Que nós Temos A arma De aumentar o dividendo Da Polestar Que eu quero Continuar ampliando Ela Essa empresa aqui Tá galera Ela tem alguns Debitos ainda Que eu deveria pagar Talvez Já devesse pagar Isso agora Tá 1.24 milhões Ela tem isso em caixa Vamos pagar Isso aqui Vai aumentar Nosso income Temos alguma grana De reserva ainda Deixa continuar Isso aí Essa grana De reserva 858 mil Para uma empresa Do tamanho Que ela está Agora Não é tanto Assim Na verdade Não é tanto Assim Deixa a empresa Lá quietinha Ela está Indo bem A Zenit Voltou a lucrar De novo Voltou a ficar Positiva Aqui no Profitability Mas definitivamente Não é Uma das melhores Empresas de lucro Vou ter que continuar Investindo bastante Grana Aqui Aí download Galera A impressão Que eu tenho É que eu deveria mudar A impressão Que eu tenho É que eu deveria mudar Eu tenho 134 De influência Agora Deixa eu olhar Uma coisa Aqui A Comit Está em 17% Ok Ok Vamos olhar Aqui Na Georgia A Kenix Está em 20% Ela continua Em 20% Market Cap Dela é menor E agora Todos os caras Que negociam comigo Eu deveria vir para cá Eu deveria vir para essa empresa E acho que é isso Nós vamos fazer No próximo turno Galera Eu vou vir para cá Eu vou investir Toda a minha grana Na Kenix Nós vamos ganhar grana Enquanto nós investimos Para comprar uma empresa E até agora A melhor estratégia Que eu achei Dentro desse jogo É essa Então ok Vamos largar de mão Vamos sair Vamos sair de Texas Vamos sair do Texas E vamos vir Para Georgia É isso Vamos comprar A Kenix Galera Meu nome é Waka Espero que tenham gostado Até o próximo episódio Para continuar Essa série maravilhosa De puta coisa Tchau Tchau